E aí pessoal, eu sou o SirPeach, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu estou aqui em mais um episódio de Survival, gente. E hoje, gente, eu preparei uma coisinha para vocês. Eu acabei a casa, finalmente. Depois de um tempinho, eu finalmente consegui fazer todos os tijolos. Ainda falta decorar por dentro, certo? Mas isso aqui eu vou deixar para fazer em off. E no vídeo de hoje, gente, eu levei um tempão para construir essa casinha e eu acabei descobrindo algumas coisas enquanto eu estava fazendo... Olha, tinta, mas não quero. Como, por exemplo, eu descobri uma caverna para aquele lado ali que tinha dois lobos e eu acabei adotando mais dois lobos. E é a terceira vez que esse viajante aparece aqui, mas ele sempre traz esmeralda, gente. E também eu viajei um pouco para o lado da jungle, para aquele lado de lá. E achei, gente... Ah, está em um desses baús aqui, pepino. E também achei um barco que eu deixei para ver justamente hoje, gente. E é isso que a gente vai ver. E é isso, gente. Já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Ok, pessoal, eu voltei aqui. Eu... Eita, calma. Eu preparei uma pá aqui para eu pegar terra. Porque eu acho que a gente talvez precise de terra, nunca se sabe, né? Pode ter um mapa do tesouro naquele barco que eu vi. Sério, eu vi também, gente. O bioma de Recife de Coral. Enorme. Vocês não fazem ideia do tamanho daquele bioma. Eu acho que eu posso considerar um bioma, eu não sei. Mas eu digo que é muito grande. É maior que minha cabeça. Como diria o Luba. Enfim, gente. Estou pegando um pouco de terra aqui, porque nunca se sabe. Se tiver algum mapa do tesouro lá, a gente aproveita e... Nossa, eu deveria fazer um barco, né? É mais fácil fazer um barco também. Mas já tenho uma madeira aqui preparada. Vou usar de pinheiro, porque... Acho que vocês notaram, né? Deixa eu até pegar essas árvores de pinheiro aqui e colocar bem aqui de novo. Pronto. Eu tirei a árvore grande de pinheiro aqui. E eu não tinha machado, então eu usei a mão. Sim, gente. Eu plantei mais cacau. Porque agora está com muito cacau. Cadê? Eu tirei minha caminha. Coloquei lá na minha casa. Meu Deus, eu tenho uma casa agora. Que alegria. Vou pegar aqui um barco. E vamos embora, gente, pra jungle, que é pra lá. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu estou gostando muito de gravar survival. Eu lembro até da época que eu era o... Eu disse o Sir Peach. Mas não, eu sou o Sir Peach. Eu lembro da época que eu era o Raul e trazia aquele survival bem legal. A gente fez um porto. Eu vi isso nos vídeos do Davi. Eu ainda não sei direito o que eu quero fazer nesse survival. Eu quero muito me divertir. Porque eu mal jogo survival. Olha, aqui eu tenho um golfinho. Agora que eu vi, ele deve guiar pro barco que tem por aqui. Mas, gente, não é muito longe. E eu acho que eu estou com comida suficiente. É bem ali, ó. Aquele... Calma. Aquele pau ali, bem no meio. E eu consegui ir vindo pra cá também. Peguei alga. E peguei... Eu não lembro. Ah, lembrei. Tem uma caverna por esse lado daqui. Encontrei uma ravina. É isso que eu queria falar. Encontrei uma ravina. E ali fica o bioma... Vou falar bioma. Me enxerguei. De recife de coral. Nossa, agora que eu lembrei... Que... Quando eu vim pra cá, eu lembrei de ter pegado melancia. Mas não lembro onde está a melancia. Ok, vamos... Vamos... Eita. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, eu tomei dano. Ok, né? Vamos ver o que tem aqui. Depois eu passo aqui na jungle pra pegar melancia. Porque eu acho que eu comi. Vamos ver o que tem aqui nesse barquinho. Vamos pra cá. Ok. Tem alguma coisa? Aqui. Hum! A parte do tesouro! Papel. Ah, eu vou querer pena porque eu quero fazer flash agora. Se bem que eu matei um esqueleto ou foi dois. Porque eu não quero ver isso aqui agora. Ah, sim, gente. Eu fiz o escudo, olha. Escudo bonitinho. Tem a cara do Pilate. Ah, eu uso isso depois. E tem... Eu não sei qual... Ah, não vou querer isso aqui, não. Sempre tem dos dois lados, gente. Sempre olhem. Se não tiver, aí é uma coisa... Ah, é um caso raro. Eu acho que eu vou tomar esse ensopado depois. Quando eu estiver mais perto de casa. Mas... Não. Eu vou tomar logo agora pra ver o que eu ganho. Ai, que legal. Ganhei veneno. Pra quem não sabe, gente. Esse ensopado... É, ensopado venenoso. Esse ensopado misterioso pode dar efeitos positivos ou negativos pra você. No caso aqui eu peguei negativo. Mas são pouquinhos. Poucos segundos que eu me refiro. Ah, vamos ver aqui... É, melancia. Melancia. Eu quero melancia. Que eu tô... Eu tô querendo fazer uma plantação de melancia agora. Eu só encontro bambu e cacau. Não... Eu não tenho muito cacau, gente. Isso aqui eu acho que... Ou é os únicos que eu tenho. Que eu gastei tudo com trigo. Mas também o trigo demora pra... Pra crescer. Nunca vi que o trigo demora tanto pra crescer, minha gente. Socorro. Ahn... Cadê a melancia? Eu pensava que era tão fácil achar melancia. Ok. Essa parte da jungle eu nunca vim aqui, eu acho. Não lembro se... Não lembro se eu vim ou não. Porque quando eu fui voltar... Do bioma de mesa nos primeiros episódios do survival... Olha, mas uma ravina. Eu ia pulando. O que que é aquilo? Um creeper. Ok. Vou ficar longe. É... Eu lembro de ter vindo pela... Pela... Pela beirada. Assim. E encontrei um monte de melancia também. E encontrei um navio. Afundado também. Mas... Outra caverna. Ai que legal, tem ferro. Eu quero ferro. Pera, deixa eu colocar aqui. E eu tô usando o Optifine, gente. Tem alguma coisa aqui? Ok. Não tem nada aqui. Isso é muito bom. Eu tô usando o Optifine, gente. E eu recomendo muito que vocês usam o Optifine. Porque é um mod muito bom. Deixa o Minecraft um pouco mais lisinho. No meu caso não. Porque o meu computador é cheio. De muito wallpaper e coisas do canal. E downloads também, gente. Eu baixo muita coisa. Socorro. Tira isso daqui. Volta pra mão normal. E eu tô precisando também de ferro. Porque eu não gosto muito de minerar... Meus colegas de trabalho. Assim podemos dizer. Eles que trabalham... Ah... Ah não. Eu pensei que ele é um coral. Meu Deus. Eu só queria achar uma melancia. Ai, gente. Quando eu achar... Eu volto pra aquele barco. E a gente continua a nossa caçada ao tesouro. Porque, olha só. Esse mapa aqui não vai se achar sozinho, não. Ok, pessoal. Tô de volta aqui. Não demorou... Meu Deus do céu. Só quero apertar esse F1. Socorro. Não demorou muito pra eu achar as melancias. Mas... Enfim. Eu tava quase chegando no bioma de mesa. E eu não queria ir muito longe. Eu vou pegar cacto também. Porque nunca se sabe quando eu vou. Eu vou pegar todas as melancias aqui. Pra eu nunca mais voltar. Vou pegar... Vou logo transformar em... Em... Em semente. Não... Não tudo, né? Mas... Uma grande parte. Só pra eu ter semente, né? Pra eu poder plantar perto de casa. Mas, enfim. Eu tava quase chegando perto do bioma de mesa. Eu já tava ficando assustado. Porque eu não chegava a nada. Ah, gente. Se vocês quiserem... Me deem sugestões também do que eu posso... Se eu posso usar esse bioma de mesa. Tipo... Fazer alguma construção aqui. Não sei. Vocês que decidem. Vocês decidem tudo. Porque vocês são os donos do canal. Nossa. Já tô cheio aqui de coisa. O que eu posso jogar fora aqui? Eu não vou precisar mais disso aqui. Nem disso aqui, não. Tá bom? Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. É isso. Ok. Agora é hora da gente ir atrás do tesouro. É isso. Ok. Eu estou com fome. E eu estou ficando, acho que, sem comida. Eu tenho um aqui. Um aqui. Um aqui. Eu tenho comida suficiente. Em último caso, eu usarei a... A melancia. Ok, a gente vai estar no mar agora. Eu espero lembrar do caminho para casa. Porque eu não quero sair. Eu não quero dormir. Venha Fenton, venha tudo. Mas eu lembro de ter dormido. E os Fenton aparecem, acho que, depois de três dias. Enfim, o mapa. Isso, o mapa. Só o mapa. Cadê o mapa? Ah, tá. Ok. Eu estou muito longe do tesouro agora. O que é que eu posso fazer? Mas o que é isso? Hum. Que interessante. Olha, tem outro barco aqui, agora que eu vi. Olha que legal. E tem um monte de pepino também, gente. Pepino é legal. Para iluminação. O que é que tem uma porta? Será que foi esse barco que eu vi em primeiro? Calma. Deixa eu... Vejamos. Não. Mais um mapa do tesouro. Dois mapas do tesouro do mesmo episódio. Olha que legal. Eu vou deixar um em off. Esse segundo em off. Ok. Eu vou deixar o segundo em off. E esse primeiro vamos fazer hoje. Olha que legal, gente. Eu estou precisando de cenoura. Calma. Eu preciso respirar. Eu não quero morrer. Eu estou precisando de cenoura. Cadê? Isso aqui dá para tirar. Ok. Vou usar essa armadura. Agora vocês nunca vão ver mais que mais. proteção contra fogo. Isso aqui é muito bom. Durabilidade. Pena que é tudo de couro, né? Poxa. Bambu. Não quero bambu. Carvão. Estou querendo carvão. Pegar toda essa cenoura aqui, gente. Eu já estava pensando quando eu ficava plantando as coisas lá na minha casa. Meu Deus. Eu não tenho cenoura. E para encontrar cenoura seria difícil. Por quê? Vila. Só estaria em uma vila. Vamos tomar mais um ensopado. Só para dessa vez. Acho que vai ter sorte, eu acho. Enquanto eu me recupero aqui. E tenho encontrado dois mapas de tesouros diferentes. Visão noturna. Oh, maravilha. Está vendo, gente? Pode ser positivo ou negativo os efeitos. E durou bem rápido. Ok. Estamos de noite aqui. E eu vou jogar isso fora, porque eu não quero ter coisas... O que eu posso jogar fora? Eu devia ter me organizado direito. Mas sim, eu queria ter vindo aqui, porque está muito... Ok. Não tem nenhum afogado. Ou aquilo ali é um afogado? Se tem afogado, tem coisa aqui escondida. Vou pegar minha espada. Tem coisa escondida aqui sim. Uma vara de pescar e trigo. Eu gosto de trigo. E tem carvão também. Nossa, eu nunca tinha visto uma dessas construções. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Deus, 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 Deus. Esse aqui que faz subir? Não, esse aqui que faz descer. Não quero descer, não. Sobe. Por favor. Peguei uma vara com durabilidade. Mano, essa seed. Mano, na moral, eu dei a seed pra vocês. Aproveitem, que isso aqui tá maravilhoso. E eu nem fiz o foco do vídeo, que é o mapa. Ok, então... Enfim, vamos ao mapa. Eu estou muito longe. Vamos ver o outro mapa pra ver qual fica melhor. Ok, eu gostei desse mapa aqui porque nós... Possivelmente estamos perto. Ó, eu encontrei ele ali. E já tá piscando. Ou seja, deve ser pra cá. Ai, gente, eu tô... O que é isso? O que é isso? Eu me senti atacado. Deve ter sido um... Um afogado com... Com tridente. A Maria tem um tridente e a Maria. Mas não é essa a hora. Não é a chegada a hora. Ok, eu continuo longe. Mas por que eu continuo longe? Tô chegando no bioma de mesa. Nossa, é muito maior do que eu imaginava. O bioma de mesa. Aquilo é outro barco? Eu tô começando a ficar doido. Não, não é outro barco. Não tá aumentando. Ok. Mano, a parte mais chata dos mapas do tesouro é procurar o tesouro. Porque é difícil pra caramba. Geralmente eles ficam perto. Mas esse aqui não tá ficando perto não. E olha. Eu tô indo pra cá, não tá aumentando. Praticamente. Então eu vou pra lá? Eu acho que eu tô falando sem sentido. O dia vai amanhecer. Ok. What? Ele tem um bioma de mesa. Aqui tem um bioma de jungle. Eu já me perdi dando uma volta. Eu tô andando em círculo? Eu tô começando a delirar, velho. Mano, o que que tá acontecendo? Ok. Ali foi onde a gente pegou o mapa do tesouro. Ok. Ali tem um guardião. Guardião não. Afogado. Deixa eu ver se ele tá com... Não tá com tridente. Isso é bom. Quer dizer. Não é bom nem é ruim. Não é bom. Opa. É pra cá. Ok. Eu estou indo pro lugar certo. Então é naquela jungle ali. Maiô, maiô, maiô. Gente, desculpa. Eu vissei nessa música. Ok. Estou no caminho certo. Ok. Não estou no caminho certo. Então é pra cá. Pra cá se vai. Ai, tá de noite, gente. Eu não gosto da noite. Nem no Minecraft. Eu nunca gostei direito da noite, gente. Nem no Minecraft. Nem na vida real. Eu vindo pra cá. Não dá em nada. Então se eu vim pra cá. Calma. Se eu vim pra cá. Dá em alguma coisa. Eu imagino que dê. Ok. Lembrar que eu vim de lá. Ok. Está aumentando. É pra cá. Ah. Eu vou ter que ir. Então ir pra lá. Né? Pera. Calma. Onde é que é? Até. Ah. Ah. Ok. Estou certo. Estou certo. Ah. É. Ai. Atravessando a jungle. Ai, gente. Que coisa. Ai. Que situação. Desagradável. Ok. Eu não vou querer alga. Cadê o barco? Menino. Cadê meu barco? Mentira. Que meu barco fundou. Ok. Eu. 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 Eu vou pescar aqui. Porque. Eu não sei. Talvez venha alguma coisa. Tem um esqueleto ali. Eu dou um esqueleto. Ai. Tá vendo um zumbi. Vou transformar ele no afogado. Se ele se afogar, né? Ih. Se vindo afunda. Afunda sim. Ok. Ai. Pesca logo. Ok. Vem. Bacalhau. Não quero. Ok. Eu vou andar. Cadê? O zumbi tá ali. Vai morrer. Você vai morrer, desgraçado. Mesmo você estando morto. Ok. Eu tô indo no caminho certo. É nessa altura daqui. Eu tô só preocupado com os monstros, né? Eu vou usar minha espada de ferro. Minha espada de ferro, eu vou usar a espada de ferro. Eu vou por cima das árvores. Vou dar uma ditazão. Ok. Já tem que descer aqui. Ai que legal. Ai quem diria que a gente teria que ir na jungle de novo? Não é a mesma jungle, certo? Eu sei, mas. Poxa. Tem um tanto lugar legal pra ir. Tipo uma planície. Tem um deserto? O Deus tem esqueleto até em cima da árvore. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu tô indo. Não, eu já tô indo em alguma coisa errada. Você vem pra cá. Não. Mano, eu tô ficando muito perdido, gente. Você já deve estar percebendo, tipo, a direção do mapa. Sobe, sobe, sobe logo, sobe logo que eu não quero ser atacado. Mas é que um creeper chega por aqui? Mano. Dá vontade de cortar o vídeo? Dá vontade. Mas eu quero deixar esse vídeo muito divertido pra vocês. Contando várias experiências. Não é mesmo? Já tá nascendo o dia. Olha, é um deserto mesmo, gente. Eu pensando que não tinha deserto por onde a gente tava indo. Ok, não é pra cá. Então... Agora eu quero ir muito naquele deserto, gente. Ai, me perdoem. Vou desviar um pouco o foco. Ok, gente. Eu vou no deserto. Vou ver se tem alguma coisa legal. E volto pra vocês chegando perto do tesouro. Então, pessoal. Eu voltei aqui. E, finalmente, eu achei o caminho. Não tinha nada... E também não tinha nada no deserto. Não devia nem ter ido. Ficou chata. Enfim, o caminho era pra esquerda de onde a gente tava indo. E agora, pelo menos que apareceu a setinha, eu consigo ter uma noção de direção, gente. E eu acho que a gente... O que é aquilo? Uma joguatirica. Pena que não vira gato mais. Uma pena. E eu quase morri por um esqueleto no deserto. Olha que legal. Ai, que legal. Eu tenho que parar de comer biscoito. Porque biscoito... Sim, é biscoito. Tá? É biscoito. Só recupera um pernil de vida. Ok, eu estou chegando perto. Já estou preparado. Já estou preparado. É isso que eu quis dizer. Não preparando. Ok, deixa eu ajeitar minha mão aqui. Vamos ver. Eu estou chegando perto. É por aqui. Ai, minha vontade agora. Ok. Aqui na frente. Ok, posso cavar. Vou cavar aqui. Só cavucando agora. Ai. Ai, ferre-se. Eu não preciso disso. Meu pai tem dois empregos. Vem prazer. Eu só tenho um. Ai. Ok. Eu não acho que seja aqui. Eu quero usar os modos de espectador agora pra encontrar. Porque vai demorar séculos. Pra encontrar. Isso sempre... Sério, gente. Sempre acontece comigo. Sempre que eu acho um mapa em algum mundo, não precisa nem ser survival. É... Tipo, as vezes quando eu estou só brincando, relaxando por aí, e eu quero procurar algum tesouro, Eu sempre volto no modo de espectador. Porque demora séculos. Ok, não é aqui. Então é pra cá. Calma. É mais ou menos aqui. Então eu acho que eu tenho que subir. Calma. Eu vou sair daqui desse lugar. Cacau. Cacau, ok. Vamos subir. Vamos subir. E vamos recalcular. Que eu não estou querendo chitar nesse jogo aqui. Não nesse. Ok. Agora vejamos. Onde o mapa está apontado direito. E vem pra cá. Eu vou separar quatro blocos. Certo. Aqui. Aqui. Não. Vamos de... Ah. Esqueci. Não... Não estou... Não estou bom pra contagem, não. Ok. Eu tenho um balde. Que bom que eu tenho um balde. Eu vou jogar essa água fora. Aqui. Ok. Vai ser mal. Hum. Areia, 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 areia. Não funciona assim, não. Opa, calma. Funciona assim. Areia. Pronto. Agora eu acho que já podemos cavar. Não. Vê. Pega pá e vai cavando agora. Por favor que esteja aqui. No buraco dois por dois. E eu estou cansado de procurar essa porcaria de baú. Ai. Nunca foi tão complicado. Nunca fiquei tão empolgado pra encontrar um baú só. Quando vê não tem item legal. Nem coração do mapa. Porque eu sei que baú tem coração do mapa. Não vou mentir. O baú tá aqui. O mapa não está mentindo. Eu tenho que lembrar. Também tenho que ficar focado pra lembrar de onde eu vim. Mano, cadê? Não fica muito no fundo. Ah, mano. Quando eu ver o baú tá bem do ladinho. Eu nunca vei. Ah, gente. Me desculpa. Vou usar Game Mods Spectate. Me perdoem. Mas não aguentei. Ok. Onde é que tá o baú? Mais o quê? Ah, aqui. Tá vendo, gente? Aqui. Eu nunca, nunca, nunca quei encontrar esse baú. Ok, gente. Me perdoem. Pronto. Agora vem a parte chata da areia. Vai cair água daqui a pouco. Ok. Pega o baú. Uau. Entrou até um golfinho. Entrou um golfinho, gente. Meu Deus. Calma. Deixa eu puxar o ferro. Eu tinha ferro aqui. Ok. Eu vou me abandonar. Que? Eu tô morrendo. Não. What the fuck? Ok. Volta. Deixa eu pegar aqui de volta. Não. Porque o golfinho foi embora. Calma. Não. Eu quero... Eu quero passar aqui. Licença. Se fizer assim. Pronto. Melhorou. Aqui. Ok. Vamos ver. Eu não quero essas escadas. Eu vou querer as esmeraldas. Por quê? Quando aquele cacheiro viajante passar de novo. Eu vou querer salmão também. Coração do mar é o item mais importante. Certo? Ok. Eu vou deixar o marco do tesouro agora que a gente achou. Eu não quero o lenito. Tá bom? Ok. Ah. Salmão assado. Salmão assado. Eu vou querer o diamante. Os dois diamantes. Certo? Eu vou deixar... O que que eu vou deixar? Olha essa madeira aqui. Eu tenho muita madeira lá. Ferro, 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 ferro. Não vou querer ouro. E não vou querer papel. Eu quero papel. Não quero papel não. Pronto. Obrigado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Adeus. Ah. Inferno. Que inferno foi isso aqui. Meu Deus. Eu nunca pensei... Eita. De onde eu vim? Não importa. Porque agora eu tenho o coração do mar. Ok, gente. Eu volto. Quando a gente chegar na minha casa. Se eu conseguir chegar na... Ah não. Eu já tive um jeito muito mais fácil. Talvez cheat. Talvez cheat. Mas... Eu morri. Morri. Ok. Voltei. Olha que legal. Eu estou de volta em casa. E... Cresceu muita coisa. Socorro, velho. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que foi um episódio... Acho que foi longo porque eu fiquei enrolando muito. Não foi enrolação, certo? Me perdoem. Eu estou tentando encontrar mesmo aquele mapa. Mas me perdoem pelo episódio muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado também. Curta, comente e compartilhe com seus amigos para divulgar o canal, gente. E a gente chegar logo aos 200 inscritos. E vai ter aquele sorteio bem legal do wallpaper do Minecraft, certo? Também me sigam em todas as redes sociais. Principalmente no Twitter. Vai estar toda... É... Vai ter o Facebook e o Twitter aí do canal na descrição, certo? Eu estou ativo mais no Twitter. Então me siga lá. Olha, gente. Minha armadura finalmente quebrou. Tô só os pezinhos. Ai... E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri